Olha só, mais uma lição de economia da Espanha, né? A Espanha é um ótimo país pra você tirar lições de economia, porque eles fazem tudo errado. O que a Espanha tá fazendo, você faça diferente, porque é a melhor chance de dar certo no final das contas. O que que tá acontecendo aqui? Está com falta de remédios. O governo tá multando empresas farmacêuticas por falta de remédio. Detalhe, por que que tem falta de remédio? Porque o governo baixou uma lei obrigando o preço de remédios a um tabelamento, a um valor muito baixo. E o que que acontece quando você tabela preço? Pois é, falta produto. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Gente, é a mesma coisa todas as vezes. Como é que pode o pessoal socialista não enxergar o óbvio, o óbvio ululante, que é, você congela preço, falta produto sempre. Não tem esse negócio de, ah, se... Ah, não, mas vou multar a empresa que não tá produzindo, não sei o que, ela não adianta, né? A Espanha, ela fez uma lei pra, supostamente, ajudar o pessoal que tem que tomar remédios de uso contínuo. Então, por exemplo, gente que tem problema no coração, tem que tomar alguns remédios que você tem que tomar pra sempre, o resto da vida. Todo dia tem que tomar um remédio. Então, é muito caro, lógico, esses remédios são caros. E daí, isso acaba pesando muito no bolso das pessoas. Então, a Espanha tabelou esses remédios todos. Não, não pode vender mais caro do que tanto, porque, né, afinal, tadinho da população e coisa e tal, né? Só que, o que acontece nesse caso? Eu vou trazer pra vocês aqui a velha e boa curva da oferta e da demanda. O que que é essa curva? Olha isso aqui, isso aqui não é novidade. Isso aqui é estudado em economia desde Adam Smith. E a situação é a seguinte, você tem o preço nesse eixo aqui, e aqui a quantidade de produtos. E aí você tem o eixo, essa linha aqui, que é a oferta. A linha da oferta diz o seguinte, quanto maior o preço que a pessoa consegue vender aquele produto no mercado, maior a quantidade de produtos que ela vai querer vender. Para pra pensar. Se você trabalhando, você consegue gerar não sei quantos produtos por dia, e o preço tá caro, você vai querer trabalhar o tempo todo pra vender isso daí, porque você tá ganhando muito dinheiro. Se você tiver, então, essa curva aqui, ó, quanto maior o preço, maior a quantidade de produtos que a pessoa quer ofertar, que ela quer vender no mercado. Por outro lado, a demanda tem um comportamento ao contrário. Se o preço tá caro, a demanda é o quê? O quanto as pessoas querem comprar aquele produto. Então, se o preço tá caro, poucas pessoas querem comprar aquele produto por aquele preço, né? Tá muito caro, não quero comprar. Quanto mais você abaixa o preço, maior as pessoas querem comprar aquele produto. É essa curva aqui, vermelhinha, da demanda, né? E o que acontece nesses casos aqui no livre mercado, isso acaba chegando num equilíbrio. No final das contas, no livre mercado, o preço é estabelecido aqui, e a quantidade de produtos negociados aqui, e isso é a situação normal de equilíbrio, né? Pode ter alguém aumentando o preço? Pode, mas se estiver aumentando o preço acima da média do mercado, vai acabar não vendendo, o pessoal vai comprar pela média do mercado, que tá mais barato, né? Então, essa é a situação. Agora, o que acontece quando alguém congela preços? Isso significa, exatamente, que você vai pegar esse preço aqui e vai dizer que não. Esse preço aqui agora... Deixa eu pegar uma curra aqui bem vistosa aqui. Esse preço agora vai ser aqui, ó. Tabelei. Fiz uma lei, o produto tem que valer tanto. O que vai acontecer aqui? Agora, o preço tá definido. O que vai acontecer com a demanda? Vai ter um monte de gente querendo comprar, porque tá mais barato. As pessoas querem comprar. Tá baratinho agora o preço. Só que, na hora de produzir, as pessoas não vão querer produzir. Por quê? Porque não é um preço muito bom, elas não estão ganhando o suficiente pra produzir, né? E aí, o que acontece aqui? Olha só, até pra você fazer conta, se você tiver a curva exata daquele produto, você pode até ver aqui, ó. Isso daqui, ó, é o que vai faltar de produto. Porque tem esse número de pessoas querendo comprar e esse número de pessoas produzindo. Como esse número aqui é menor do que esse, o que acontece? Fica... Falta produto. Tá faltando aqui, dá pra calcular até a quantidade de produto. Você só vê aqui o Q1 que tá aqui. Caramba, ficou horrível esse meu Q. E o Q2 que tá aqui. Q1 menos Q2 vai dar a diferença que você tem, o quanto que tá faltando de produto no mercado. Nessa situação. Isso acontece sempre. É o que eu falo. Lei econômica é igual lei de física, é igual lei da gravidade. Você jogou a bola pro alto, a bola vai cair. Não tem essa, não tem... Ah, mas seria tão bom se a bola ficasse no alto. Ah, mas a bola caindo, ela prejudica o trabalhador, prejudica os mais pobres e coisa e tal. Não interessa. É física. Vai acontecer. Não tem o que dizer nisso daqui. Esse é o grande erro. Por quê? Porque as pessoas entendem a economia como se fosse uma coisa de relação pessoal, de vontade das pessoas. E não é. É vontade quando é uma pessoa ou duas pessoas fazendo um negócio uma com a outra. Quando você trata o conjunto de pessoas, todo o mercado, a coisa se torna uma lei da física. Isso não é tão distante assim até de leis físicas. Por exemplo, quando você vê toda a parte de PV igual a NRT, quem é que lembra dessa? Lei do gás ideal, lá do segundo grau e coisa e tal. Então, veja, de onde você deriva o PV igual a NRT? Justamente do fato de que você não tem como saber cada molécula para que lado que ela está indo, se ela está indo para essa direção com essa velocidade ou para cá. Cada molécula que está no meio daquele gás ali, você não tem como saber. Mas no final das contas, você consegue fazer previsões perfeitamente, muito precisas, com a totalidade das moléculas que estão andando ali. É a mesma coisa com a economia. Você não pode dizer se uma pessoa vai cobrar X ou vai cobrar Y. Não dá para saber. Uma pessoa não dá para saber. Mas você pegando todo o mercado, um monte de gente, você consegue sim estabelecer relações que são precisas e físicas e matemáticas. E não adianta chorar. Não adianta dizer, Ai, mas tadinho do aposentado que vai morrer porque não tem o remédio do coração dele. Eu também acho muito triste. Mas fazer o quê? Não vai ser congelando o preço que vai se resolver esse problema. Ao contrário, vai piorar o problema. É o que se fez na Espanha e é o que está saindo resultado agora. E muitas empresas... Ah, mas multou a empresa. É, multou a empresa, mas a empresa não tem o que fazer. Ela não vai trabalhar para ter prejuízo. No final das contas, eles alegam que está faltando produto porque falta matéria-prima da Índia e da China. Só que, o que acontece? Eles poderiam pagar mais caro para ter essa matéria-prima, mas aí eles não podem. Porque, como o limite é dado para o preço do remédio, eles só podem comprar matéria-prima por um preço X. E daí, com isso, o fornecedor lá na China e na Índia vai priorizar outras ordens. Outras pessoas têm mais interesse nesse produto, aceitam pagar mais caro, pronto, o produto não vai para a Espanha. Podem demonizar. Ah, mas o empresário quer lucro, não sei o que lá, e está buscando lucro. Lógico que ele está buscando lucro. Se ele não for pegar lucro, ele vai ficar em casa vendo televisão. Que empresário é esse que vai ficar trabalhando o dia inteiro para não ter lucro no final das contas? Então, uma besteira isso daí, essa visão atrasada de que ai não, os preços sobem porque os empresários querem aumentar e coisa e tal. Não, eu já falei, os preços sobem tipicamente por conta da inflação. O governo imprime dinheiro, inflação é quando o governo imprime dinheiro. E aí, isso causa o aumento de preços. Ou então, como é o caso aparentemente aqui, você tem uma falta de produtos de matérias-primas do exterior. Essa falta faz com que o preço da matéria-prima aumente. Se você tem uma quantidade menor aqui, o preço já subiu, a demanda está alta, o preço já subiu. Então, isso já faz com que o preço da matéria-prima aumente. Agora, se eles não permitem você aumentar o preço no final das contas, vai faltar 100%. E o mais impressionante é isso. Você fala, é matemático, isso acontece todas as vezes. Mas ainda vai o político populista falar, não, porque não podemos sacrificar o trabalhador mais pobre, vamos congelar o preço das coisas e falta produto. É sempre assim. Foi assim no Brasil, é assim na Argentina, é assim na Espanha, é assim em qualquer lugar que se faça isso. Ah, mas a Inglaterra já fez também tabelamento de preços na época da guerra? É verdade. É a Europa? Não estou dizendo que a Europa não faça besteira, não. A Europa faz besteira também, faz besteira pra caralho, diga-se de passagem. Então, congelaram. E adivinha o que aconteceu quando a Europa congelou os preços na época da guerra? Faltou coisa. É óbvio. É o que eu estou falando. É matemático. Não tenho o que dizer. Congelou falta. Pronto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.